E para a gente da aviação Cipó que adora artesanato, aqui em São Lourenço nós encontramos um caminho cheio deles e quem vai explicar isso para a gente é a Flora, tudo bem? Tudo bom. E conta para nós como que começou essa história do caminho do artesanato. Então, o caminho começou como um caminho. Em 1996, um programa que eu vi na televisão, achei interessante e como eu fazia artesanato, juntei outras pessoas, aí não era só artesanato, tinha doces, tinha queijo, tapetes e foi criado o caminho, assim começou. E as pessoas visitavam os artesãos, as doceiras em casa? Em casa, e via como elas viviam, como elas trabalhavam, eu achei a ideia interessantíssima, mas não pegou porque as pessoas não iam visitar, muito poucas pessoas visitavam. Aqui tem muita gente de Rio e São Paulo, às vezes ficavam assim receiosas de chegar na casa dos outros, né? Também, também. E aí vocês resolveram montar uma loja? E em 2004, aí nós começamos com uma loja, ainda continuou o roteiro, o caminho continuou, mas aí a loja. E agora nós estamos aqui, há seis anos e meio aqui, no mercado municipal. É muito legal, gente, o mercado municipal aqui de São Lourenço, bem organizado, pertinho do centro e tem aqui uma casa de roça, que é um caminho também. E o que se encontra aqui, Flora? Aqui você tem o artesanato, atualmente são 26 artesãos, então tem produto de 26 artesãos. É um centro cultural? É um centro cultural, porque a gente tem cursos, tem palestras, tem várias atividades, a gente faz muita festa, a gente festeja agora mesmo. Em janeiro, Folia de Reis vem aqui, todo ano eles vêm aqui. Então a gente tem sempre atividades, a gente faz café, serve o café, não comercialmente, em algum evento, em alguma atividade que a gente esteja fazendo. Fala um pouco para a gente dos produtos que são encontrados aqui. Então, a gente tem muita variedade, como você já viu, né? Deixa eu citar. Bom, vou começar citando os mapas da Estrada Real, que a Tânia é a artesã que faz. Ela está fazendo ali, muito bacana, eu vou levar um lá para casa, para guardar de lembrança em Piracema, na minha fazenda. Muito legal o trabalho dela. Legal, né? Então, são anos de pesquisa e ela faz com muito amor. Tem as frutas de madeira, que são um produto muito tradicional aqui. Esse artesão já tem 74 anos, há mais de 50 que ele trabalha com isso e ele ama o serviço dele. E é bem diferente. E é bem diferente, né? Tem a pintura, tem crochê, tricô, nossa, é muita coisa, né? Tem estandartes pequenininhos, presentinhos pequenos. Sim, os famosos imãs de geladeira de vários tipos, né? Vi muitos oratórios também, né? A parte da cabaça é muito interessante, tem muito oratórios, tem presépio o ano inteiro, tem guirlanda o ano inteiro, porque é a casa do Papai Noel, né? Então, aqui, o turista vem e tem a certeza de sair com um bom artesanato, com uma boa lembrança para quem vai receber em casa. Com certeza, com certeza. Ô, vó, que bom esse café que a senhora fez, hein? Que fartura, hein, Tô Lito? Vamos tomar um cafezinho de novo? Vamos, vamos. É legal. Pera aí, vó, só não pagou a conta de ilusão? Paguei, ué. Pagou, não. Paguei, eu tô falando com você que eu paguei, moço. Agora, ninguém corta a luz à noite, não, são mais de oito horas da noite. Tô Lito, pior que corta, meu irmão. Ó, tá voltando, a sala pagou, a sala pagou. Eu falei com você, ué. Corta a luz? Corta, você é um conhecido meu. Ué, cortaram a luz da casa dele? Não, morador do bairro nacional ali, ele mora naqueles prédios deitados, cê já viu o prédio deitado? Não, ué, como é que é? É que os becos que tem aqueles barracão, um lá atrás do outro. O prédio é deitadinho do chão? É, é um prédio deitado. Ele chegou em casa três horas da manhã, eu tô lendo, tinha um homem saindo do portão dele. Ué, que isso? Ele ficou bravo. Ué, por que que cê tá saindo aí essa hora? Tirar a satisfação. Erro não, eu sou lá, leiturista da Semiga, e o povo tá raiando com a milanca, eu esqueci de fazer a leitura aqui da sua casa. Aí voltou à noite? À noite pra fazer a leitura. Ô gente, se tiver gente fazendo a leitura do seu relógio aí à noite, cê tomando cuidado. Aí, ou é diferente, a pessoa pode ficar tranquila se alguém aparecer pra fazer a leitura? Ah, não sei, não fica não. Agora, vó, e se ele chegar em casa, o leiturista da Semiga estiver saindo, mas tiver um pãozinho de queijo, ele fica mais satisfeito, né? Aí ele fica, moço, ele vira um corno alegre. Mas tem que ser xodó de Minas. Aí é que tá o segredo, né moço? Se não for xodó de Minas, é perigoso correr atrás. Ô gente, xodó de Minas é assim, todo mundo que chega em casa fica satisfeito, né? Quando a esposa, a namorada, a mãe, fazem, né, esse pão de queijo delicioso. E aqui tem vários modelos. Aqui tem, ó. Aqui tem o lanche. Olha só, pra você ver como é que ele fica todo crocante, moço. O biscoito três queijos, o biscoito ferradura, ô moço, e o tradicional. Ferradura, eu só queria falar alguma coisa. Toda hora que fala ferradura, eu lembro de um conhecido meu. Vai ser burro, sim. É isso aí, gente. Você, então, que tem padaria e não tá vendendo xodó de Minas, tá perdendo tempo e cliente. Tá, e dinheiro. E se você é cliente de uma padaria que não tem xodó de Minas, tem que brigar também, né? É, porque a vó Placidina e o Toledo tá falando sempre do xodó de Minas e eu acredito nisso. É isso aí, ó. Obedeça a vó. Sabe por quê? Xodó de Minas? É a tradição mineira do pão de queijo. Pode confiar. Gente, toda vez que a Cozinha Vitrine tem uma novidade, a aviação se pode, vem conferir. Porque sempre é coisa boa. Então, tô de volta aqui com o meu amigo Felipe Leroy. Tudo bem? Bom demais. Muito bom. E qual a novidade sua agora? Então, agora a Cozinha Vitrine tá na sua terceira edição. Casa Nova? Casa Nova e numa aliança maravilhosa com a Movelaria Olga. Estamos aqui, eles nos abrigaram no seu rooftop e aqui nesse terraço maravilhoso, nós estamos realizando aulas incríveis e encontros, reunindo vários temas, usando a cozinha como um pano de fundo. Como é que funciona? As pessoas se inscrevem, vêm aqui nas aulas, tem dias certos, como é que é? Então, muito interessante. Aqui nós estamos fazendo da seguinte forma, todas as terças-feiras nós temos aulas livres, onde as pessoas, por links desses links de pagamento, eles entram na nossa página, na nossa website, ou no nosso Instagram, ou no Facebook, podem fazer a compra dessas aulas. Elas lá veem a programação, assistem o menu e escolhem a aula que querem participar as terças-feiras. E nos outros dias da semana, nós temos aqui reservado para programas empresariais e grupos, aniversários, confrarias, que é tudo isso que vem acontecendo aqui em torno da cozinha. Agora, o que que você preparou a meu pedido pro Dia das Mães? Então, hoje eu resolvi fazer um desafio, que é convidar os filhos e netos, por que não, a preparar uma comida para suas mães e para suas vós, ou até mesmo as mães prepararem para os filhos e netos. E é um prato simples, mas com um quê de aconchego. Nós vamos fazer uma carne ao vinho, e isso vai acompanhar um delicioso creme de cenoura baroa. Para dar um toque charmoso, eu vou colocar um pouquinho de leite de coco. Ó, quero ver como é que vai ficar. É onde você comprou os ingredientes? Eu comprei esses ingredientes na loja Horti Sul, aqui da Rua Gromogol, pertinho daqui. Olha que legal, gente. A Rede Horti Sul é assim. Tem os melhores ingredientes para as suas receitas. E está em várias partes da região metropolitana de Belo Horizonte. E tem frutas, legumes, hortaliças. O açougue da Rede Horti Sul é fantástico. O senhor Eni não abre mão desse negócio de carne velha, não. São bois abatidos de dois em dois dias, tudo fresquinho, como no interior, igual o Felipe Leroy comprou aqui para essa receita. Então, não perca tempo. Passe em uma loja da Rede Horti Sul, faça suas compras e tenha as receitas mais gostosas de Minas Gerais. Felipe, vamos contar os ingredientes? Vamos. Anote aí o que você precisa para fazer esse prato, para agradar todas as mães. Um quilo, duzentos gramas de músculo bovino. Uma cebola grande. Uma laranja. Uma cenoura picada em rodelas. Tempero caseiro. Molho de tomate. Duzentos ml de vinho tinto seco. Oitocentos gramas de cenoura baroa. Duzentos ml de leite de coco. Um litro e meio de água viva. Cento e cinquenta gramas de queijo parmesão ralado. TELNEOS Eu sou o Rogério Rodrigues de Castro, Rogério de Castro, né, violeiro, sou compositor, dou aula de viola caipira aqui em Conselheiro Lafayette, antiga Queluz de Minas, terra das violas de Queluz e região. E eu tô aqui pra fazer um depoimento e uma declaração e especialmente um agradecimento ao programa Aviação Cipó, a toda a equipe que fez um trabalho aqui em 2016 e foi bacana porque a viola, ela vem de uma história que é contada pela oralidade, não tem registros. E aí a viola tomou uma força muito grande, tanto que ano passado foi tombado como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais e 2017, por sugestão do IEFA, foi o desfile de 7 de setembro, foi feito com base nas violas de Queluz. E bacana porque, assim, o município acabou envolvendo todas as escolas e o maior material de pesquisa que tinha era o programa que o Toledo fez sobre as violas de Queluz aqui através do Aviação Cipó. Então aqui o meu muito obrigado e um agradecimento muito grande. Eu vou fazer uma música que chama Correnteza, é uma música autoral e é um instrumental pra mostrar um pouco da viola de Queluz que é fabricada aqui hoje. É muito bom caminhar pela história de Minas Gerais e fazer isso com chinelo dumper nos pés é melhor ainda. Sabe por quê? A gente fica confortável, tranquilo e elegante. E tem um recado pra você, olha só. Se sentir bem é ser autêntico, é tomar suas próprias decisões e escolher seus próprios caminhos. Ser dono da própria história. A história da Damper é sobre ser você. A qualidade dos calçados Damper te acompanha em todos os momentos do dia. Com várias cores e modelos, é casual e moderno. Da cidade, da estrada, da piscina. Aproveite todas as possibilidades que a Damper tem pra você. Damper Calçados, seu bem-estar natural. Muito bom, né gente? Uma fábrica genuinamente mineira ganhando Minas, o Brasil e o mundo. A Damper é assim. Ela tem uma linha de chinelos tradicionais que você vai adorar. E a cada ano tem lançamentos que deixam a coleção ainda mais bonita. E tem também a Damper Veredas, uma sandália pra você viajar ainda mais elegante. Então faça como eu. Viaje por Minas, pelo Brasil e pelo mundo com Damper nos pés. Sabe por quê? Damper é seu bem-estar natural. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto